É por isso que eu sempre digo que investir é a melhor forma, é o caminho mais rápido para você prosperar. Há 15 dias que eu estou realizando lives com as embaixadoras e com minha esposa Eveline na jornada Repagando Sua Vida, sua mente e seu coração e os resultados são extraordinários. Curas todos os dias, transformações todos os dias da pessoa que está sendo atendida com a RQC, das pessoas que estão assistindo as lives, a jornada. E você está diante agora de uma oportunidade incrível, porque eu estou abrindo oficialmente as inscrições para o treinamento de reprogramação quântica celular nível 1, que vai ser aberto amanhã, às 7 horas da manhã. E das 7 às 9 horas, se você se inscrever, você vai ganhar o próximo workshop que eu vou fazer Deixe de Ser Pobre, para exatamente destravar todas as crenças limitantes em relação ao dinheiro e à prosperidade financeira, eu vou realizar no dia 18 de agosto. Até meia-noite você tem mais 4 bônus que você receberá, se você se inscrever até meia-noite. Ou seja, você vai receber 12 bônus, R$ 5.291 em bônus, com conteúdos para destravar a sua vida, para você chegar no treinamento já preparado para uma nova jornada, para investir naquilo que transforma e cura. Eu peço a você que entre agora no grupo VIP do RQC, se você está interessado em se inscrever com essas condições especiais e hoje à noite participe da última aula da jornada que eu vou trazer mais informações especiais sobre a reprogramação quântica celular e você vai ganhar também bônus especiais e o certificado da jornada ao participar dessa última aula. Eu aguardo você!